Eita! Caraca! E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, voltamos a nossa série aqui Muito louca no último vídeo, começou a nevar e provavelmente já há uma tempestade de neve lá em cima Eu tive que entrar aqui nesse túnel, nesse esgoto, porque os zumbis acabaram me perseguindo e eu fui forçado a entrar aqui Por enquanto está de boa, não vi nada demais aqui, mas precisamos sair daqui porque está muito frio aqui embaixo E provavelmente, até agora não houve nenhum problema nesse local, mas possa ser que tenha Então a gente tem que subir, ver como é que está lá o tempo lá fora e procurar abrigo aqui em Los Santos Como eu disse, já que está muito frio O que é que aquela morte está fazendo aqui, velho? O que é que aquela morte está fazendo ali, velho? Será que alguém se... Alguém... Será que tem vivos aqui? Será que temos vivos aqui? Por enquanto eu não estou vendo ninguém Porque as luzes apagaram Eita! Caraca! Olha a quantidade! Olha a quantidade! Tem muito! Caraca, velho! Nossa, velho! Tinha muito zumbi aqui, velho! Vê se tem algumas coisas Pegar algumas coisas aqui Caraca, velho! É porque está perto da estação, né, mano? Está dando umas piscadas na luz, velho! Bom, galera, já tivemos que matar Alguns zumbis ali Se eu sair daqui, mano Se eu encontrar mais um daqueles Complicou, ainda mais um lugar desse, velho Tem que sair daqui e encontrar um lugar para ficar Está escutando o barulho de... Da neve ali, mano? Olha, olha aí, olha aí! Caraca, velho! Eu nem sei que horas que é Muito escuro aqui, mano Mas cuidado para não ser surpreendido Por outro zumbi aqui Muito cuidado, muito cuidado Ah, acho que aqui em cima a gente sai Eu preciso sair daqui E encontrar um lugar para ficar, velho Que hora que é? Ó, oito da noite, ó Oito da noite Ó Caraca, está muito frio Aqui a gente consegue sair Aqui a gente sai naquela parte do... Da pista, está ligado? Meu Deus Será que tem algum aqui? Ó, essa rua está coberta de neve, velho Caraca A rua está... Olha isso, velho Mano, já é oito horas Ainda está cedo Não sei como é que não ficou escuro aqui Dá para subir aqui? Não, não dá Vamos zumbir ali Vambora, vambora Vambora encontrar alguma coisa Um lugar para ficar Normalmente tem algumas bases aqui no meio da cidade Precisava ir lá para o centro, mano Nem sei onde eu estou aqui É, eu estou no centro Provavelmente esses carros não funcionam Vou tentar descer aqui Vou tentar descer aqui Caraca, mano Meu Deus Ó, você bate Caraca, será que alguém vai subir aqui? Ih, lascou Caraca, eu chutei o zumbi Corre, 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 corre Cai em cima Vai, 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 vai Sobe Ih, ele está vendo Ele sabe os lugares, velho Meu Deus Está muito frio Caraca Estou lascado, velho Olha Meu Deus Meu Deus Que tempo é esse Caraca, velho Caraca Você viu cair em cima do zumbi? Que louco Nossa Pula Meu Deus Meu Deus Meu Deus É o apocalipse Meu Deus Corre, 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 corre Caraca Caraca, velho Daqui a pouco meu fôlego vai embora Olha a quantidade, velho Corre, corre, corre Olha lá, velho Olha lá Olha a quantidade de zumbi atrás de mim Meu Deus Eles estão vindo, velho Estão vindo ainda Ah, vou morrer nesse frio, mano Morrer nesse frio Naqueles estacionamentos Normalmente tinha uns carros que funcionam, velho Aí, danou-se, danou-se Corre, corre Caraca, velho Olha isso Olha isso Olha isso Caraca Caraca Meu Deus Quanto mais eu atiro, vem mais Quanto mais eu atiro, vem mais Ver se tem alguma coisa Pra lutear aqui Vambora, vambora Ai, gorda Galera, preciso encontrar um lugar, velho Eu preciso encontrar um lugar pra ficar Vai que esse carro funciona Não É quase impossível achar um carro funcionando agora, mano Ah, eu acho que esse aqui tá funcionando Ah, não acredito Meu Deus Meu Deus Oh, galera, tô procurando aqui, velho Caraca Caraca, que lugar é esse, mano Fica atropelar Nossa Nossa Oi Sai, zumbisada Caraca, que lugar é esse, velho Achei uma fogueira Mano, tá muito frio, velho Tá muito frio, velho Take that, nigga Ai Que isso Que que Meu Deus Tem alguém atirando, velho Ih Tem gente atirando Eu tô perto de uma base Ali, 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 ali Corre Meu Deus Caraca, galera Fui ferido, mano Tomei um tiro ali Tem alguns soldados aqui, cara E o carro explodiu, aquele carro lá Que diabo de lugar é esse, velho Vou tentar pedir ajuda aqui, velho Caraca É uma base, ó Tem pessoas vivas aqui Ei Caraca, levei um tiro, mano Ué É só isso aqui, só? Não tem como entrar em algum lugar, não, aqui, velho Olha aí Ai, caramba Caraca, levei um tiro, mano Que isso aqui, velho Olha isso, mano Um corpo aqui Bom, galera É o seguinte Eu vou ficar aqui nessa base Certo? Eu comecei a atirar aqui Os caras me deram tiro, mano Ah, aqui, ó Aqui embaixo Aqui embaixo Amigo Olha isso, velho Olha isso, velho É uma base no metrô Vamos ver o que tem aqui embaixo Tem médico Puta Puta Mulher Olha Algumas camas aqui O que que essa mulher tá fazendo de biquíni ali, velho? Fru do cacete Bom, é o seguinte, galera Eu vou ficar aqui nesse local Como vocês viram aí Uma grande tempestade de neve Tomamos um tiro Vou precisar de De auxílio médico aqui E é isso aí Fica Aguardando o próximo vídeo E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até a próxima Fui